O SISTEMA DE AVISO DE Ângulo Morto Utilizando sensores montados no para-choques, o sistema de aviso de ângulo morto informa ao condutor caso exista um veículo fora do seu campo de visão na zona determinada ângulo morto. Quando a velocidade está compreendida entre 30 e 130 km hora, o testemunho laranja assente-se no retrovisor exterior esquerdo ou direito de modo a avisar o condutor que foi detetado um veículo no ângulo morto. Se ligar o pisca-pisca, apesar da detecção de um veículo neste ângulo morto, o testemunho começará a piscar para chamar ainda mais a sua atenção para o perigo. Tenha atenção que uma grande diferença de velocidade entre o seu veículo e o veículo que se aproxima por trás aumenta a distância de detecção. Quanto mais depressa o veículo se aproximar da sua zona de ângulo morto, mais cedo o alerta é acionado para que possa sempre antecipar o perigo. Para ativar o sistema de aviso de ângulo morto, prima este interruptor. A mensagem Aviso de ângulo morto ativado é apresentada no quadro de instrumentos e o indicador assente-se. Para desativar o sistema de aviso de ângulo morto, prima novamente este interruptor. O indicador apaga-se. É aconselhável garantir que os radares em ambos os lados do para-choques traseiro não estão obstruídos por sujidade, como por exemplo lama ou neve. O mesmo se aplica aos pisca-piscas nos retrovisores exteriores. Tenha atenção que o alerta de ângulo morto é uma ajuda à condução que não deve substituir a vigilância do condutor. Preste sempre atenção à área circundante.